Música Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória aqui de Figueiredo Sérgio Sertembro, na cidade de Tias, estamos na Bahia, Brasil Hoje, Sérgio Sertembro, em 2012, 2017, tenho 195 anos de independência do Brasil Os colegas da rede principal desfinando aqui Na Praça do Bom de Água, um pouquinho e passa aí Deixou-lhe cores e música, muita musicalidade das bandas de papai Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centra da esperança A senhora Maria Bacenar aqui, desfinando frente ao balanque comercial da Praça do Bom de Água Rio e Passaí Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centra da esperança Aqui a área de capoeiras Aqui na Praça do Bom de Água, Rio e Passaí Panta Marcial Olímpica Aqui a Olímpica, a banda Marcial destaque aqui